Lourenço Mutarelli é um dos grandes nomes da literatura contemporânea do Brasil. Mas, além de escritor, ele é quadrinista, ator e dramaturgo. Na rinha de hoje, Lourenço Mutarelli, coadjuvante no cinema ou protagonista na literatura? O que você prefere? Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda. Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. E você está no Rinha Sem Galo. Bom, para começar, eu quero dizer que uma das propostas aqui do Rinha Sem Galo é... Não classificar o que é melhor e o que é pior. Vai pelas preferências. Pode ser a minha preferência, pode ser a do Rodrigo, pode ser a sua, Rinho, que está ouvindo esse podcast. Então, a ideia não é desmerecer ninguém aqui, o trabalho que as pessoas produzem. Então, eu, por exemplo, prefiro o Lourenço Mutarelli como ator e não como escritor. Mas isso não significa que eu não o aprecie como escritor, como romancista, principalmente. Eu, de fato, acho que o Lourenço Mutarelli é um dos grandes autores contemporâneos que nós temos, não só no Brasil, mas na América Latina. Ele produz uma literatura de alto repertório. Excelente, ao meu ver. Mas isso não significa que, se for comparado ao Mutarelli ator, eu vá preferi-lo como romancista, apesar de apreciá-lo como literato também. Então, eu gosto do Lourenço Mutarelli como ator porque eu acho que ele é um ator talentoso, promissor e, ao mesmo tempo, peculiar. Veja que eu, particularmente, entendo que a vaidade faz parte, infelizmente, porque ser vaidoso eu não vejo como um aspecto positivo, mas a vaidade faz parte da humanidade, das nossas características, digamos assim. E o Mutarelli não se apresenta como alguém vaidoso quando, por exemplo, ele aceita um papel coadjuvante, um papel coadjuvante no filme O Cheiro do Ralo. Não sei se vocês já assistiram a este filme, eu recomendo muito. O Celton Mello é o protagonista e foi maravilhoso, teve uma atuação maravilhosa, sensacional mesmo. O Mutarelli faz o papel de um segurança no filme. E, vejam, que ele poderia exigir, até porque o filme é uma adaptação do seu romance. Aliás, é um baita livro O Cheiro do Ralo. Ele poderia reivindicar, não, eu quero ser o protagonista aqui, e fez isso. E há uma sátira também, ao meu ver, que o Mutarelli é um sujeito franzino, é magro, né? E ele é a segurança. Ele é o segurança lá do filme O Cheiro do Ralo. Então, o aspecto físico dele já contrapõe a ideia da função que, supostamente, ele exerce ali no filme. E o papel dele, além de não comprometer, embora ele não seja o protagonista, mas ele vai muito bem. Você, assistindo ao filme, você acredita, de fato, que ele é um segurança, mas, ao mesmo tempo, você fica... Eu mesmo, assim, me peguei pensando, pô, mas como é que um segurança pode ter essa estatura, né? Pode ter esse porte físico, né? Mas ele atua tão bem que te convence. Então, essa é uma característica dele. Assim também como no filme, que aí não parte de um romance dele, né? O Que Horas Ela Volta, que ele faz o papel ali, que também não é o protagonista, né? Aquele filme que a Regina Casé é a protagonista. E aí ele faz o papel de assediar ali. Ele é um burguês voltado aí pra arte, né? Mora numa casa imensa. E ele recebe a filha da empregada. Aquele clássico, né? Aquele clássico aí, lastimável, nojento, né? Da burguesia. Aquele burguês que não trabalha, que herdou as coisas. E ele recebe na sua casa, né? A filha da empregada e começa a assediá-la, né? Ele tem ali um papel que, a princípio, ele parece ser uma boa pessoa. Parece contrapor as ideias da mulher dele, que despreza a moça. Que despreza a funcionária, a empregada. A moça que eu me refiro é a filha dela, né? Da empregada. E a mulher tem aquela... A esposa dele tem aquele estereótipo mesmo de uma pessoa perversa, ruim, etc. Mas o personagem do Mutarelli, não. É aquele personagem que você olha e parece ser um personagem generoso. Ele começa dialogando com a moça, perguntando o que ela quer fazer. O nome da personagem é Jéssica, né? Filha da empregada. Ele começa a dialogar com ela, apresentar os desenhos que ele faz. As pinturas, desenhos não, as pinturas, né? Ela tem o sonho de ser arquiteta. Ele vai dialogando, falando o que ela pode, o que ela consegue. Parece ser aquela pessoa bacana, generosa. Mas quando você está convencido que o personagem é generoso, é uma boa pessoa, ele dá o bote e aí ele assedia a Jéssica. Então, a mudança de rota do personagem, mas sem ter ali um exagero na performance, me chama bastante a atenção. Demonstra o talento que o Mutarelli tem como ator. Por isso e por muitos outros motivos, eu prefiro o Mutarelli antagonista no cinema ao seu protagonismo na literatura. Boa apresentação. Eu acredito que assim, para uma boa atuação, é necessário um preparo, uma disposição, sem contar o desprendimento, porque você tem que se desprender de quem você é para assumir um papel que não é teu. E isso não é para qualquer um. Não é qualquer um que consegue chegar a tal nível. Por isso que muitos atores, eles fazem pesquisa de campo, eles vão a alguns lugares e ainda assim conseguem entregar algo mediano, como por exemplo, mediano no sentido de dizer que a personagem fica caricata, né? Ela fica com caricaturas errôneas, né? Grotescas das coisas aí. Você apresentou o Mutarelli de uma forma muito bacana, quando ele é o Segurança, ou seja, um coadjuvante em um dos seus... em um dos filmes, né? Cujo o filme é da sua própria autoria, do seu livro. Sem dúvida, ele, Mutarelli, ele é um cara plural. Ele tem uma capacidade de se moldar, de transmutar, ou de se transmutar em diferentes linguagens. Ou seja, ele caminha por diversas linguagens e ele consegue entregar um conteúdo em cada uma das linguagens. Ainda assim, a minha escolha é pela literatura. E mesmo eu não considerando um excelente escritor, isso é opinião minha. A crítica diz o contrário. As suas histórias são estranhamente interessantes, tá? A narrativa, o estilo, não segue uma conformidade com o padrão que a gente está acostumado. Também não é uma linguagem difícil, não é um conteúdo difícil de se entender. Mas não é uma forma linear, padrão, estabelecida pela classe da literatura e dos consagrados. Por isso, eu o considero estranho e interessante. Eu lembro de uma fala de Marcos Bagno, que ele fala, Marcos Banho, né? Em língua de Eulália. Ele escreveu lá, né? Em seu livro. A língua voa e a mão se arrasta. Pois é. Eu acho que Mutarelli, ele voa, sim. Ele tem uma atuação interessante. Porque aí, no caso da atuação, usa-se muito a fala e a expressão corporal e toda a composição ali do ser. Na escrita, ainda que a mão se arraste, ela ainda consegue carregar, consegue trazer, né? Nos trazer, nos proporcionar informações muito, mas muito precisas, muito interessantes. A escrita de Mutarelli, ela se assemelha muito ao natural da fala. Eu fiz essa comparação com o Marcos Bagno por causa disso. Porque a escrita dele é muito natural da fala. É do linear do pensar. E como ele é um cartunista, né? Como principal atuação, ou pelo menos no início da sua carreira. A sua escrita me chama atenção nesse aspecto. Ele resume, ele sintetiza quase tudo. De uma forma que você não consegue ter todas as informações. E isso traz uma ansiedade pra você terminar de ler o que você começou. Então, você não tem muitas informações a respeito de alguns personagens. Ou até mesmo do narrador, que você não tem um nome. A gente tem muitas vezes isso, de tentar descobrir o nome. E a gente gosta de literatura. É muito isso. Nós sempre tentamos entender quem é o narrador na história. E às vezes até no protagonismo. Então, assim, nós estamos muito acostumados a tentar dissecar as personagens. Com o Tarelli, você não está preocupado em secar a... Você está querendo descobrir a trama. O que está acontecendo ali, né? E eu acho que... Ele... Eu acho não, né? Ele aceita ali ser um coadjuvante no cheiro do ralo. E depois ele vai ser lá o protagonista em um outro filme, que é o Nath Morto. Eu prefiro que ele seja o protagonista do próprio livro, do que o coadjuvante dos filmes. Até porque, assim, ele tem um livro e ele tem um filme do próprio livro. Eu não estou dizendo aqui que ele não seja um bom ator. Eu já deixei claro que ele é um cara, assim, plural. Que ele tem aí uma versatilidade pra se apresentar em diversas linguagens. Mas ele é um protagonista interessante na atuação dos seus livros. Isso é uma opinião minha e eu acho interessante nesse aspecto. Quando ele é um protagonista dos seus próprios livros. Do que ser um protagonista ou um coadjuvante na sua própria... Ou no cinema. Eu prefiro que ele seja protagonista ao invés de coadjuvante da própria vida. Muito interessante aí suas colocações. Mas sério que você não acha ele um excelente escritor? Eu deixei claro que ele tem uma característica muito boa na escrita. Eu não o considero um excelente escritor. Mas é um escritor interessante. Talvez por não o conhecer tanto quanto deveria. Ou tanto quanto o conheçam. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco criterioso demais. Mas entendam que não é uma ofensa. Acredito que ele seja um escritor marginal. Ele seja um escritor marginal. Mesmo sendo ali requisitado nos lugares mais badalados aqui de São Paulo. Mas quando você vê uma entrevista. Você olha o seu trabalho. Ele por ser estranho. Por ser diferente. Por fugir do padrão. Ele é um escritor marginal. E por estar aí na marginalidade. Vamos assim dizer. E marginalidade não é porque ele está fora da rota não. É porque a escrita dele não é um padrão a que nós estamos acostumados. Então por conta disso eu acho que ele entrega muito mais na escrita do que na atuação. E sim. Não o considero um excelente. Como eu já disse. Por não conhecê-lo mais do que deveria. Muito interessante. Não acho que você tem que defender ou pensar que ele é um excelente escritor não. Só foi uma pergunta porque de fato eu pensava o oposto. Eu achava, pensava que você via no Mutarelli a qualidade de um excelente, um grande escritor mesmo. Mas eu acho interessante a questão primeiro da literatura marginal. Mas também acho interessante quando você fala sobre o estilo de escrita do Mutarelli. Que de fato é um estilo que se assemelha muito. Se aproxima muito com a forma como nós falamos. Ele tenta escrever dessa forma. E eu acho que o estilo dele é bastante marcante nesse aspecto. E eu acho isso louvável. Eu acho isso louvável. Mas, apesar disso, eu o considero um grande escritor. Mas ainda assim, veja como parece confuso aqui essa rinha. Porque você está dizendo que ele não é um excelente escritor. Mas o prefere como protagonista da literatura brasileira. Eu estou dizendo que ele é um excelente escritor. Mas o prefiro como um antagonista. Ou como um coadjuvante no cinema. Então parece que a gente está enlouquecido aqui. Estamos ensandecidos. Mas não é isso. O fato de você não o considerar como um excelente escritor. Não significa que você não goste dele como escritor. E que não o prefira como protagonista da literatura. Em detrimento ao cinema. E a mesma coisa acontece comigo. Eu acho ele um excelente escritor. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele é melhor no cinema ainda. E exatamente por quê? Porque o Mutarelli me faz acreditar nos personagens dele. Você falou de uma maneira mais técnica sobre a atuação. Porque você é ator. Então, lógico que eu tenho mais propriedade do que eu para falar. Mas eu, como espectador apenas. Eu prefiro. Eu gosto muito de um ator. Do trabalho dele. Quando ele me convence da sua atuação. Infelizmente, o Brasil, e aí não é uma crítica diretamente a uma pessoa. Ou a uma. A um grupo. A uma organização. Eu acho que o Brasil, ele precisa progredir muito na sua escola de atores. Eu acho que precisa progredir muito. A gente tem muitos atores. Principalmente os que estão aí mais no circuito televisivo. E, assim, você poderia dar o mesmo personagem pra ele a vida toda. Ele atua como ele mesmo. Infelizmente, a gente não estamos no melhor país do mundo pra falar sobre atuação. E o Mutarelli, eu acho que ele é diferente nesse aspecto. Por isso que eu o considero belíssimo ator. Porque ele me convence. Nas suas atuações, ele consegue me convencer. Eu acho que ele consegue convencer o público. Veja, é impossível você imaginar que um homem como o Mutarelli vai ser um segurança. Mas no filme, o cheiro do ralo, ele acredita que ele é um segurança. A não ser que você seja muito ingênuo. Não dá pra pensar que um burguês é generoso. O dominante vive do trabalho alheio. Mais valia. Dá pra acreditar que um burguês é generoso. Desculpa. Tem que ser muito ingênuo pra pensar assim. Mas no filme, o que horas ela volta, pelo menos até a metade dele, a gente é convencido pela atuação do Mutarelli, que o patriarca ali da família é uma boa pessoa. É um indivíduo generoso. Só depois que ele começa a mostrar suas garrinhas, né? E assediar a Jéssica, a filha da empregada. Então, a maneira como ele atua, me convence. Muito diferente de outros atores que são mais conhecidos que o Mutarelli, mais conhecidos do grande público, né? Que atuam em novelas, por exemplo, na televisão, né? E que, assim, se você vê o indivíduo na rua, na televisão, no teatro, no cinema, você vai achar que é a mesma pessoa sempre. De tão ruim que é o ator. E o Mutarelli, não. Ele consegue fazer você acreditar naquilo que é improvável, que é impossível. Ao mesmo tempo como o escritor, o próprio Mutarelli fala sobre isso, né? Que ele é um escritor da moda. Ele é um escritor dos jardins. O apelo que ele faz, essa discussão que o Mutarelli faz nos romances, sobre a loucura, eu acho que é bastante apelativa nesse aspecto, né? E apelativa não da parte dele, mas é um tema curioso e, ao mesmo tempo, acaba chamando a atenção das elites, que não querem também discutir questões de desigualdade social, enfim, né? Evidentemente que eles não vão por esse caminho aí, né? Então, é muito provável que o Torto Arado, por exemplo, não tenha uma grande penetração nos jardins por conta da temática do romance, né? Agora, o Mutarelli, discutindo a loucura, falando sobre loucura, ele acaba sendo muito bem visto nos jardins, embora ele é um crítico dos costumes, da classe dominante, da forma predatória como a classe dominante brasileira, a burguesia, portanto, né? Se posiciona, se mantém, enfim. Eu acho o Mutarelli um excepcional escritor, mas prefiro mil vezes o Mutarelli como coadjuvante no cinema do que como protagonista da literatura. Na escrita, você é criativo. Mutarelli, ele cria, ele não se prende aos moldes e aos padrões. Ainda assim que... Ainda que a editora tenha ali uma expectativa e ele tem que atender à expectativa, não só do público, mas também da editora, porque ele tem que se manter ali atuante, porque todo o escritor, ele vive disso e ele precisa manter os seus livros nas prateleiras. Ainda que Mutarelli, ele acha interessante ter material ruim. Isso em uma de suas entrevistas, ele fala isso. Já como ator, há um conflito aí. Um conflito de quem? Do ator com o diretor. O diretor quer o material, o ator tem uma percepção e ele tenta se moldar. Mas onde eu quero chegar? Nesse aspecto, ainda que você, Janderson, disse que Mutarelli, ele consegue entregar verdade em um papel que possivelmente seria catastrófico, como, por exemplo, a atuação dele como um segurança, tendo o corpo franzino que ele tem. Se você ver a foto dele aí, você vai entender o que o Janderson está falando. É muito interessante onde eu quero chegar. Na atuação, sendo protagonista, antagonista, ou seja o que for, ou coadjuvante, ele tem um papel pronto. Ele só tem que interpretar aquilo que está pronto. Claro que tem aí onde o Janderson levanta a bola do Mutarelli e que ele entrega o material, ele atinge as expectativas dele, ele entrega o que está sendo pedido ali. Então, mas, de qualquer forma, está pronto. E outra, e outra, vamos lá. Ele está sendo coadjuvante de um livro qual ele é protagonista, ou seja, da qual ele atua no livro. Ele atua no sentido de ele escreve o livro. Então, ele sabe tudo sobre as personagens. Então, nada mais, ele está ali só reproduzindo o que ele já sabe, o que ele é excelente, dentro de uma escrita, de uma narrativa, de uma história. Por isso, eu prefiro ele na literatura. Só para finalizar aqui, eu entendo que ser escritor é difícil, é um processo criativo, de fato. Tem a questão estética, tem também a questão cultural, do texto. Enfim, é claro que exige muito. É uma arte que exige demais. Mas a interpretação também. O Mutarelli não é um ator caricato, não é um ator exagerado. Ele te convence nas suas atuações. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Num país em que a gente tem muitos atores com bastante fama, que são caricatos, como eu disse, você assiste uma novela, um filme, ou encontra esse ator na rua, é a mesma coisa. O Mutarelli não. Ele não é um... Os personagens dele, ainda que pudessem ser caricatos, porque é um segurança franzino e tudo mais, ele não deixa o espectador perceber esse aspecto. Muito pelo contrário. Ele te convence, como eu já falei inúmeras vezes. Então, eu acho que o protagonismo literário do Lourenço Mutarelli é merecido, mas ainda assim, ainda assim, eu prefiro o Mutarelli como antagonista, como coadjuvante no cinema. E eu acho que é um ator ainda muito... que tem muito a entregar, muito a oferecer para o público geral. De qualquer maneira, mais uma rinha aqui, interminável. Então, nós queremos ouvir de você, caro rinheiro. O que você prefere? Lourenço Mutarelli, protagonista da literatura contemporânea, ou Mutarelli, coadjuvante no cinema? Deixe o seu comentário, compartilhe o conteúdo. Sem bater a claquete e sem pôr um ponto final. Não fuja da rinha.